Fala galera da torcida Tricolor, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Turbina na área, o vídeo de hoje para informar você a respeito do duelo entre Santos e São Paulo pela oitava rodada do Campeonato Paulista de 2022. O São Paulo que enfrenta o Santos na Vila Belmiro, um jogo fora de casa neste domingo às seis e meia da tarde, um jogo muito complicado para o São Paulo, mas o São Paulo precisa da vitória e eu tenho certeza que o Rogério Ceni vai fazer o máximo para esse time conseguir sair vitorioso. Vamos para os detalhes desta partida, a escalação provável tanto do São Paulo como também do Santos, né galera? Então o jogo aí que acontece na Vila Belmiro às seis e meia da tarde com os árbitros da partida Edna Alves Batista, o assistente número um, Neus Inês Beck e o número dois, Miguel Caetano Ribeiro da Costa. O VAR fica por conta do Rodrigo Guariz, o Ferreira do Amaral e onde você pode assistir este jogo, né galera? Paulistão Play, Premiere e Record TV, tá certo? Vai passar aí na rede aberta. Em tempo real você pode acompanhar pela fonte aqui das informações que é o lance, tá certo? Que eu estou acompanhando aqui pelo lance. Santos, João Paulo, Mattson Caíque, Eduardo, Lucas Pires, Camacho, Zanocelo, Ricardo Goulart, Ângelo, Marcos Leonardo e Marcos Guilherme. Esse deve ser o provável time do Santos. O técnico Marcelo Fernandes, lembrando que o técnico Carilli caiu, né? Devido aos últimos resultados. Os pendurados da partida aí, Caíques, Anuncelo e Vinícius Balieiro e desfalque o Carlos Sanches. Pelo São Paulo, galera, escalação provável do Rogério Senne. Jandrei, Rafinha, Arboledo e Diego Costa. Reinaldo, Rodrigo Nestor, Gabriel Sara, Alisson, Nicão, Rigoni e Caleri. Esse deve ser o time do Rogério Senne. Está aqui praticamente em várias fontes, em plataformas aí, falando que esse é o provável time. O que pode aparecer é o Miranda no lugar do Diego Costa, galera. E alguma opção ali na frente, talvez o Marquinhos deve entrar ali no lugar do Nicão, né? Ou do Rigoni. Ele teve aí uma boa participação nos últimos jogos, né? Então, provavelmente pode ser isso daí. O desfalque, Luan, Luciano e Patrick. Patrick ainda lesionado, né, galera? Não conseguiu ainda sair do refis. O Luan e o Luciano já estão treinando com bola, fazendo os treinamentos físicos e devem estar à disposição nos próximos dias aí. Talvez não contra a Campinense na Copa do Brasil, mas no próximo jogo do Campeonato Paulista pode pintar aí a opção do Luciano e também do Luan, tá certo? Como ali relacionados para a partida, né? O São Paulo que precisa muito da vitória fora de casa. Teve a derrota contra o RB Bragantino e contra o Guarani e a vitória contra a Ponte Preta, né? Infelizmente no Morumbi o São Paulo não vem tendo bons resultados. Fora de casa agora busca a vitória contra o Santos, que seria de extrema importância para esse time aí do Rogério Senne. Além do mais, o São Paulo que precisa também de uma vitória para conseguir subir na tabela, permanecer ali pelo menos na segunda colocação da fase de grupos. Lembrando que o São Paulo é do grupo B, tem ali a Ferroviária que está um pontinho atrás apenas e o São Bernardo que está ali um pouco à frente. Então o São Paulo precisa muito dessa vitória. É isso aí, galera. Esse foi o vídeo informativo aqui do Turbina Tricolor neste pré-jogo de Santos e São Paulo. Vamos torcer para que o Tricolor Paulista consiga vencer aí, né? 1x0 já é o suficiente. O que importa no momento é o resultado, né, galera? Nós precisamos de resultado. E o Rogério Senne e o São Paulo, né? O time sabem muito bem disso. Vamos lá, galera. Vamos torcer para o Tricolor. O São Paulo é o Clube da Fé, o Tricolor do Morumbi, aonde a moeda cai em pé. Eu volto no domingo após o jogo para trazer aqui o pós-jogo, as informações, a análise do jogo e também a análise, né, as notas de todo o jogo e contar como é que foi o jogo entre Santos e São Paulo da maneira que o Turbina Tricolor traz em forma a você. Muito obrigado à presença de todos os inscritos aqui do canal. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve se você ainda não é inscrito e compartilha os vídeos se você quiser e puder nos ajudar. Mais uma vez, eu agradeço a presença de todos. Vamos lá, São Paulo. Vamos vencer esse jogo. Forte abraço. Valeu.